Como vai você? Não venha com papo encarnido pra você. Que tal a gente falar? Como vai você cada vez? Vou provocar, mas como vai você cada vez? Como vai sua família cada vez? Seus filhos cada vez? Sexualmente cada vez? Isso sim. Falar bastante, pode até melhorar. Como vai a empresa cada vez? Bacana. Então o cada vez melhor, ele suplanta o cada dia pior. Pai, o pior não é isso do que me permitam mostrar as minhas lindas pernas por dentro. Ao menos eu acho, claro. Olha só. Ela disse, eu quero te mostrar um problema meu do que as minhas varizes. Meu Deus, está horrível, está horrível. Ele se alimentava mal, não se cuidava. Mas eu vou te mostrar. Quando ela começou a mostrar, a minha mãe me disse, sai daí. Sai daí, menino. E eu me agachei no balcão da festa e tinha uma fresta grande e baixa. E eu fiquei lá. Tá bom, mãe? Eu não vou olhar. E eu olhava e ela puxava e eu estava faceiro. Quando chegou aqui, ela disse, não está mais. Se eu puxar um slacker, arrebenta tudo e começa a sangrar. Depois daquele dia, gente, eu nunca mais prestei. Por quê? Porque eu queria ver mais coisas, né? E não foi possível. Uma pessoa negativa é assim. Ela não deixa você ver as coisas lindas da vida. Então, quando perguntar para ti como é que você vai cada dia? A família cada dia? Então, se cada dia a gente vai cada vez melhor, todo dia, toda hora, nossa vida só melhora. Como vai você?